Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Camargo. Já dá aquela moral e se inscreva no nosso canal e ative o sininho pra ficar por dentro das notícias do seu clube. Após uma longa negociação, que parecia indicar sua saída, Dembélé acertou sua renovação com o Barcelona nesta quinta-feira. O atacante, cujo contrato se finalizava nestas férias do futebol europeu, estendeu seu vínculo até junho de 2024. O clube não revelou se o jogador ganhou um aumento salarial. A renovação de Dembélé encerrou uma novela que se estendia desde janeiro, quando as negociações tiveram início. Na ocasião, o jogador não gostou da proposta do Barcelona e indicou que procuraria um outro clube, com o qual poderia fechar sem custos para o eventual novo time. Apesar da indicação de saída, Dembélé foi mantido no time e seguiu como titular do técnico Xavier Nantes. Enquanto exibia boa sequência de jogos na equipe catalã, o atacante era especulado em diversos clubes, como Paris Saint-Germain e times da Inglaterra. O atacante chegou ao clube em 2017 com a dura missão de substituir Neymar no famoso trio formado com Lionel Messi e Luiz Soares. Dembélé foi a contratação mais cara da história do Barça, com 147 milhões de euros, equivalente a 800 milhões de reais, pelo câmbio atual. Mais uma série de lesões logo em sua primeira temporada atrapalhou o seu desenvolvimento no clube. Quando esteve em boas condições físicas, nunca chegou a responder a todas as expectativas criadas pelo clube e pela torcida. Porém, diante da crise financeira pela qual passou o Barça e pela falta de peças no elenco, Dembélé ganhou novas oportunidades para mostrar seu futebol.